A TV Nova Luz está no espaço cultural da sede histórica da Federação Espírita Brasileira em uma linda exposição, Chico Xavier, que retrata momentos importantes da vida desse médium mineiro. Ao meu lado está César Perri, que é presidente da FEB. César, qual a importância dessa exposição? Essa exposição, Vida e Obra de Chico Xavier, tem uma importância muito grande para a Federação Espírita Brasileira. Porque foi na gestão de Guilhom Ribeiro como presidente, Manuel Quintão como vice, que o Chico foi praticamente descoberto para o movimento espírita brasileiro quando Manuel Quintão trouxe os originais que geraram a publicação do seu primeiro livro, Parnaso de Alentúmulo, em 1932. A partir daí, seguiu-se uma publicação das obras consideradas clássicas, principais de Chico. E a Federação Brasileira sempre deu muito apoio a Chico Xavier. Então é uma alegria muito grande receber essa síntese sobre a vida e obra de Chico Xavier na sua sede histórica no Rio de Janeiro. Também está sendo realizada agora a exposição de documentos históricos do Instituto Canuto Abreu. Nos fale sobre isso, César. Silvino Canuto Abreu foi um grande intelectual, historiador, espírita brasileiro, que teve condições de viajar pelo mundo, inclusive de residir uma parte do seu tempo na França. Quando ele entrou em contato com pioneiros ainda do movimento espírita, é o caso de Léon Denis, de Gabriel Delany, dos dirigentes da então Maison de Zé Puy, em Paris. E ele obteve alguns originais de Allan Kardec, vários textos, e que ele trouxe para o Brasil. E eu diria que foi realmente um grande momento histórico importante, porque no período da Segunda Guerra Mundial, as instituições espíritas, como a própria Maison de Zé Puy, foram saqueadas pelos nazistas e se perderam muitos documentos de Allan Kardec. Ele manteve o juntamento com a sua família e esta, após a desencarnação, nos anos 1980, de Canuto Abreu, criaram o Instituto Canuto Abreu. E nós conseguimos firmar um convênio, uma parceria entre a Federação Espírita Brasileira e o Instituto Canuto Abreu, no final do ano passado, em novembro de 2013. E abrimos, inclusive, essa primeira amostra, junto com a exposição de vida e obra de Chico Xavier, na sede da FEB. Mas o Instituto Canuto Abreu estará funcionando, a partir do mês de outubro, novembro de 2014, numa dependência da FEB em São Paulo, que é o Museu Espírita de São Paulo, que hoje é propriedade da FEB. Então nós teremos aí condições de, no futuro, divulgarmos, expormos textos, manuscritos de Kardec, de Leão Denis e de outros. Nos fale um pouco do artista e de sua obra. Napoleão Figueiredo, ele é um pintor radicado em São Paulo, e que tem essa característica de uma grande facilidade de ser um retratista. E ele vinha trabalhando, a pedido do Oceano Vieira, que é hoje um colaborador da Federação Espírita Brasileira, quando ele teve, o Oceano, a ideia de solicitar que ele produzisse todas essas telas. Elas foram inicialmente expostas, durante algum tempo, quase quatro anos, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, no memorial desse centro, que foi construído pela própria FEB. Esteve exposta também em Belo Horizonte, e ficou quase seis meses no espaço cultural da FEB, na sua sede em Brasília. E agora nós trazemos para a sede histórica do Rio, num momento em que nós pretendemos valorizar a sede histórica da FEB como um espaço cultural. Obrigada, César Perri, pela sua participação no nosso programa. Nós estamos com o Gerson Simões Monteiro, vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Gerson, quais são as suas impressões dessa exposição? Bem, com relação ao trabalho da comunicação social da Federação Espírita Brasileira, eu quero dizer que a Federação Espírita Brasileira deu um saldo de qualidade no campo da comunicação social, e uma prova disso é essa exposição, que aliás é a segunda, que nós já assistimos aqui, no salão do primeiro andar da sua sede histórica, e com relação a essa exposição, para mim, muito gratificante. Em primeiro lugar, em se tratando de Chico Xavier, a alma que nós recebemos dele, conforto espiritual, quando perdemos filhos, etc. Tive o prazer até de abraçá-lo materializado em Caratinga. E outro aspecto importante é essa exposição, por ocasião dos 130 anos da Federação. Estava aqui já vendo os quadros, as fotografias, e me deu, me invadiu uma saudade muito grande, que eu convivi com os quatro últimos presidentes da FEB. O Nestor, que ainda está encarnado, o nosso Giovanni, que tivemos aí sim uma ligação bem estreita, e até com o nosso Francisco Tizen, que nos levou para o Conselho Superior da FEB. Outro fato importante é que nós não podemos perder a memória. Todas as vezes que eu era diretor de uma instituição espírita, a primeira coisa que eu fazia era resgatar o passado, a história da instituição. Então, isso aqui é muito importante para o futuro. Outra questão também, que eu achei muito importante, é essa exposição do Instituto Canuto de Abreu. O Canuto de Abreu entrevistou o Leon Denis, esteve com o Gabriel Delany, e ele, antes da Segunda Guerra Mundial, lá em Paris, resgatou documentos, inclusive do documento do ofício de Allan Kardec, enviando ao prefeito da cidade para a fundação da Sociedade Espírita Parisiense. Portanto, é uma exposição de profundidade em termos de informação, e, sobretudo, dessa divulgação necessária que precisamos fazer e resgatar o passado. Eu estou aqui com o Reformador, que é uma revista muito antiga da Federação Espírita Brasileira, e nessa revista, em junho de 2014, há uma matéria muito interessante, que fala do senador Publio Lentulus. E essa matéria é do historiador e diretor de teatro, Kaique Assunção, que está aqui comigo. Kaique, que bom que você está aqui comigo. Me fale sobre esse viés de historiador e diretor de teatro. Pois é, nós sempre gostamos muito de Roma Antiga, e ao nos tornarmos espírita, tomamos conhecimento de que Emmanuel tinha sido um senador romano. E depois que eu fiz faculdade de História e minha linha de pesquisa em Roma Antiga, nós tivemos acesso a muito material de fora do Brasil, né? Muita coisa sobre Roma não é no Brasil, e nossas pesquisas nos levaram exatamente a um político da época do imperador Tibério, que exerceu um cargo importante, que a princípio foi ignorado pela história. E esse nome é Publio Cornélio Lentulus. Aparece, inclusive, na parede de um templo romano, em honra à deusa Ceres, e que, por conta das críticas de que esse senador nunca existiu, na verdade, nós estamos provando o contrário, que existe sim esse senador, que foi, infelizmente, deixado de lado porque ele não aparece nos anás políticos, mas sim religiosos. Muito interessante. Agora, Kaique é diretor de teatro, fantástico. Eu quero que você fale um pouco dessa sua experiência. Sim, o teatro, na verdade, começou desde a adolescência, né? Sempre fiz teatro comum, me tornei espírita, daí decidi só fazer teatro espírita. Nós realizamos o Há 2.000 Anos desde 1997 e continuamos até hoje, sempre está rastreando, repaginado. Há 2.000 Anos, na verdade, já fez parte da minha vida, né? E aproveitando essa questão histórica, nós fizemos uma pesquisa muito interessante com relação a figurinos, armaduras, os ambientes da época, o cenário todo projetado em telão, reconstruindo os ambientes das casas ricas, casas pobres, não só réplicas, como também até mesmo alguns objetos da época nós conseguimos anéis e algumas coisas assim, que enriquecem muito o trabalho. E qual a sua impressão desse evento aqui na FEB? Fabuloso. Eu acho que guardar a memória do Chico Xavier e das pessoas que conviveram com ele não é só importante como maneira de glorificar o Chico Xavier. Eu acho que é uma forma muito importante de preservar a memória do Espiritismo ao mesmo tempo, salvaguardando a verdade para as gerações do porvir. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Obrigada, Kaique, pela sua participação. Nós estamos com Ivone e Aloysio Guidino, que são colaboradores da Federação Espírita Brasileira. E eles vão nos falar sobre as impressões que estão tendo deste memorável evento. Vamos lá, Ivone. É, um abraço a todos que nos escutam, nos vêm. Essa exposição está muito bonita. Nós já havíamos conhecido quando da abertura da exposição lá em Brasília. Então, foram os quadros tão excelentes, inclusive muito bonitos e de personalidades importantes para a nossa história. Então, eu acho que vai ser aqui para o nosso Rio mais um cumprimento para esse prédio, que já é um prédio tão histórico e tão bonito também, cheio de lembranças antigas, né? Vale a pena ser visitada, com certeza, por todos. Aloysio, você que já participou do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, nos fala da importância desses eventos para o Movimento Espírita. É, esse evento aqui, ele tem duas características principais. A primeira delas é uma homenagem, certo, a esse homem que tanto trouxe para o Espiritismo no Brasil e no mundo, que foi Chico Xavier. Então, é uma homenagem de coração, uma homenagem que a FEB presta e que o Rio de Janeiro endossa e abraça também. E, em segundo lugar, o segundo aspecto é a beleza e o resumo tão claro que essa exposição apresenta é dessa obra, dessa trajetória de Chico Xavier, que todos nós devemos conhecer pelo valor do homem e o valor da obra que ele nos trouxe. Nós estamos agora com o Walter Ferrari, ele é assessor de diretoria do Museu Espírita do Estado de São Paulo e é o responsável técnico pela exposição de quadros, exposição Chico Xavier, que está ocorrendo aqui na Federação Espírita Brasileira e também da exposição Canuto de Abreu, que envolve documentos originais e muito importantes para o movimento espírita. Como é que foi, Walter, a elaboração técnica desses dois eventos tão significativos? Olha, a exposição, nós primeiro fizemos uma análise prévia do espaço, da arquitetura aqui da sede histórica e nós procuramos montar a exposição de modo que aproveitássemos todo esse espaço aqui da sede. Então, optamos por suspensão de alguns quadros, então alguns quadros da exposição estão suspensos para os cabos de aço, outros nós optamos por fixar diretamente na parede e alguns a gente acabou optando por cavaletes, de modo que criasse um diálogo um pouco contemporâneo, que é os cabos de aço, e a fixação dos quadros na parede de modo que não atrapalhasse o fluxo aqui do visitante, aproveitar o espaço que o prédio já fornece e dar maior visibilidade também para os documentos do Canuto Abreu. foram colocados, foram acomodados em balcões monstruários, de modo que o visitante pode ter um contato muito próximo desses documentos tão importantes para a doutrina. Algo muito importante é o Museu Espírita do Estado de São Paulo. São Paulo é um local, é um estado que abrigou tantos eventos espíritas e um trabalho magnífico de tantos companheiros que lidam com o amor pela divulgação da doutrina espírita. Como é que é o museu? Olha, o museu, a gente, em breve, temos tantas vezes que a gente consegue que a inauguração ocorra esse ano. É um espaço que vai enriquecer ainda mais a parte cultural da doutrina espírita. O acervo do museu é composto por periódicos, livros, material raro da doutrina, que foram materiais que foram acumulados por espíritas dedicados ao longo de 60 anos aproximadamente. Então, nós temos um vasto acervo de periódicos. Em breve, a gente pensa em conseguir, esse ano, talvez, expor isso ao público. E quem desejar, você deve estar com vontade, né? Se você passar por São Paulo, agora eu vou perguntar o endereço para você ir até lá. Qual o endereço? Olha, o museu fica localizado na Zona Oeste, na Lapa, na rua Guaricanga, 349. Muito obrigada, Valter. E parabéns pelo trabalho que está lindo, está belíssimo. Eu queria visitar a exposição. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia e o seu coração. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho